A FCA surgiu com o compromisso social de criar oportunidades para mais alunos estudarem e para alunos que eventualmente precisam trabalhar e que necessitem estudar à noite. Nós temos ao redor de 13, 14% dos alunos de graduação da Unicamp. Ingressam 480 alunos anualmente, 240 desses estudam à noite. Temos atualmente 102 docentes ao redor de 2.500 alunos de graduação e após a graduação ao redor de 400 alunos. Nós temos nutrição, ciências do esporte, engenharia de produção, engenharia de manufatura, administração e administração pública. A FCA tem o cinema, então o cinema também é um laboratório e semanalmente tem atividades. Um visitante de fora vai lá para uma sessão de cinema, ele está ocupando um laboratório de pesquisa. Nós temos atividades e pesquisas indo desde as condições de saúde mesmo do indivíduo até aquelas da organização da sociedade. Nós temos, por exemplo, um convênio num cursinho pré-vestibular. São os nossos alunos de graduação e pós que dão as aulas. Então a primeira grande contribuição da FCA está anualmente colocada no dia da formatura, em que 300, 400 pessoas se formam e que tinham menos acesso à universidade.